Salve galera, beleza? Gustavo aqui. Nesse vídeo eu vou trazer uma versão atualizada aí de como você tá instalando o Wii U e rodando o seu jogo de maneira bem fácil. Lembrando que nesse vídeo eu não vou fornecer links para download de jogos ou coisas do tipo. Mas pra você seguir o tutorial aqui, você tem que ter tanto o jogo como a atualização que já tem aí. Lembrando também que a gente recomenda sempre que você compre o jogo de maneira oficial nas lojas oficiais na Nintendo, beleza? Fito isso, bora aqui pro vídeo. Bom galera, pra começar você vai entrar no link aí do nosso Discord, vai tá aqui na descrição do vídeo. Você entra lá, você vai cair aqui no nosso Discord. E pra você fazer o download dos arquivos, vai ter uma aba aqui ó, Downloads. Você vai entrar nela e aqui ó, tem algumas coisas escritas. Então você vai baixar o Wii U, o Wii U é o primeiro link aqui, você vai clicar nele. Já vai abrir direto aí pra página de download. Você sempre vai baixar a versão mais recente, no caso aqui quando eu tô gravando é a 3584. Mas se tiver a versão mais recente, você baixa ela porque ela costuma vir com melhorias, né? Então é só você apertar em cima, ele vai te levar aqui pro GitHub. E aqui você vai baixar a versão de Windows, ó. Você aperta em cima, ele vai começar a baixar. No caso aqui eu utilizo o gerenciador de downloads, né? Mas o seu já vai baixar direto aí no seu navegador. Baixou e usou, a gente tem que baixar outro arquivo que tá aqui no Discord também, ó. No caso é esse aqui ó, arquivos. Esses arquivos aqui galera, ele já tá contendo tudo que a gente precisa pro jogo rodar. É, então você vai apertar aqui no link, ó. Ele vai te levar pro TeraBox. Se você não tiver conta no TeraBox, é só você criar um, é rapidinho. E eles vão te dar um Tera de armazenamento pra você tá guardando suas coisas nele. Então é só você apertar aqui e baixar. No meu caso eu já baixei, então eu não vou baixar de novo aqui. Baixou esses dois arquivos galera? Você já pode fechar tudo aqui. Você vai vir no explorador de arquivos. Na sua pasta de download vai tá os dois arquivos lá. Primeiramente você vai vir nesse que tá aqui o Windows e o ZOO. Você vai apertar com o botão direito. Vai vir em extrair aqui, né? No seu WinRAR ou no seu 7Zip. No meu caso eu utilizo o 7Zip. Você vai extrair aqui. Que ele vai criar uma pastinha aqui, ó. Ele vai criar essa pastinha. Você vai apertar com o botão direito. E vai recortar. Você vai recortar, tá? Porque a gente não quer deixar essa pasta aqui pra não correr o risco de apagar ela sem querer outro dia, né? Então depois de recortar, você vai vir no seu disco local C, né? Você vem em este computador local C. E você vai colar essa pastinha aqui dentro, galera. Aqui, ó. Colei ela aqui. Ela vai ficar com esse nome. Então, você entra nessa pasta e vai procurar o arquivo IUSU, galera. Você vai descer lá pra baixo, ó. E aí vai ter um arquivo igual a esse, ó. IUSU. E aí você nota que ele é um aplicativo. Aperta com o botão direito. E vem, no meu caso, no Windows 11, você vem em mostrar mais opções. E vem aqui, ó. Enviar para área de trabalho. E aí ele vai criar um ícone aqui, galera. Pra ficar mais fácil pra gente acessar o aplicativo. Então eu vou deixar ele aqui. E agora a gente vai voltar lá pra pasta de download. Bom, esse arquivo aqui a gente já pode excluir. Que a gente já utilizou ele, né? E agora a gente vai extrair os arquivos aqui, ó. Você aperta com o botão direito também. Mostrar mais opções, né? E extrair aqui também. Que ele vai extrair as pastinhas que a gente precisa. Então vamos aguardar extrair aqui. Rapidinho. Não demora muito. O arquivo não é tão grande assim. Mas vai depender do seu computador também, né? Vamos ver. Terminou. Eu já posso excluir esse arquivo aqui, ó. Que a gente extraiu. Você pode excluir. E vai ter três pastinhas. O que a gente vai fazer agora? Você vai abrir o seu Yuzu aí, ó. Vou clicar aqui pra abrir. Ele vai dar esse erro. A primeira vez que você abrir é normal. Você vai dar um OK aqui. Você pode dar um No. E aí ele vai ficar assim. O que você vai fazer agora? Você vai vir aqui no canto, ó. Arquivo. E vai vir aqui. Abrir pasta do Yuzu. Aqui dentro. Você vai vir na pasta NAND. Dois clique. System. Contents. Vai vir aqui, ó. Registro. Vai abrir ela. Ela vai tá vazia. O que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá naquela pastinha que tá aqui os três arquivos. Tá vendo? Tá os três arquivos. Você vai vir primeiro aqui aonde tá o sistema, né? O firmware, né? Essa aqui é a última versão. Eu tô sempre atualizando. Você vai abrir ela. Vai ter vários arquivos aí dentro. O que você vai fazer? Você dá um CTRL A aí no seu teclado aí, né? No caso aqui não quer nem funcionar. CTRL A. Selecionou tudo. Aí você vai apertar com o botão direito. Você pode recortar ou copiar. No meu caso eu vou recortar. E aí você vai vir naquela pastinha que a gente abriu. E vai colar lá dentro, ó. Aí é só você aguardar que vai transferir o arquivo. Pronto. Fez isso. O que a gente vai fazer agora? Tem outra parte. Você vai vir aqui, galera. Você vai apertar no Yuzu. É só você olhar aqui, ó. Vai ter Yuzu. Você aperta. E aqui nessa pastinha que a gente voltou vai ter uma pastinha chamada Keys, ó. Você vai entrar dentro dela. Ela vai tá vazia. A gente vai fazer a mesma coisa, né? Vai voltar aqui, ó. Na pasta de downloads. Aí vai ter a pastinha Keys. Você vai selecionar os dois arquivos que tão lá dentro. Vai recortar. E vai vir aqui e vai colar. Não tem segredo, né? Só você ver com calma aí o vídeo. Não tem segredo. É bastante simples isso aqui. Fez isso. O que você vai fazer? Você pode fechar o seu Yuzu aqui, ó. E aí você vai abrir ele de novo. Que você vai ver que não vai dar aquela mensagem de erro que deu a primeira vez que a gente abriu. Beleza? O que a gente vai fazer agora? Tá escrito aqui, ó. Clique duas vezes pra adicionar uma pasta à lista de jogos. Você vai apertar duas vezes. Vai abrir aí o menuzinho pra você selecionar onde tá a sua pasta de jogos. Isso aqui vai variar da onde você salvou os seus jogos aí no seu computador. No meu caso, tá? Aqui, ó. Em este computador. E aí eu deixei no HD separado aqui, ó. Criei uma pastinha Games. Switch. E aqui dentro dessa pastinha tá os meus jogos de Switch. Então eu vou selecionar a pasta. Quando você seleciona a pasta, ele já vai carregar os seus jogos aqui no aplicativo. E não apareceu o jogo aí do Link. É porque as Keys que você tá utilizando são antigas, né? O sistema é antigo também. Então baixem a que tá lá no Discord pra aparecer o jogo aí. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Lembra que eu falei lá no começo que pra funcionar a tradução, o seu jogo tem que tá atualizado? Esse jogo já tem uma atualização. Então a gente vai instalar a atualização aqui no nosso jogo. O que você vai fazer? Você vai apertar aqui em arquivo. Instalar arquivos para NAND. Vai apertar aqui. Vai abrir a pastinha aí. No caso, a minha atualização eu coloquei junto com a pasta dos jogos, né? Então você faz isso também. Você baixa a atualização 1.1.0. Coloca lá na sua pasta de jogos do Switch. E aí você vai navegar até ela. Que no caso já abriu direto, ó. A atualização é essa aqui, ó. Então eu vou selecionar ela. Vou dar um abrir. E aí ele vai aparecer assim. Eu vou apertar em instalar. Ele vai fazer a instalação da atualização. É importante você instalar a atualização. Porque vai resolver problemas de bugs visuais no jogo. Você vai conseguir jogar com a tradução que já tem aí do game, né? Na internet. Então é importante você fazer a atualização. Então você dá um OK depois aí. E aí vai aparecer aqui, ó. Update 1.1.0. Então isso é importante. A outra parte agora, galera. É fazer a configuração dos mods, né? Então pra configurar os mods, você vai vir aqui no jogo. Apertar com o botão direito. E vai vir aqui, ó. Abrir local dos dados de mods. Você vai apertar em cima. Não vai ter nada, né? Como a gente acabou de instalar o aplicativo. Você vai voltar lá na parte de downloads, ó. E vai ter uma parte de mods opcionais. Esses mods aqui, galera. São mods que eu utilizo no meu... Na minha jogatina, né? Então você vai vir aqui e vai copiar tudo. Ou você pode selecionar quais você quer utilizar. Porque vai variar, né? Por exemplo, o meu controle, ele é de play 5. Então eu tô usando aqui o DualSense Mod. Se eu não for, você não precisa utilizar. Mas vamos vir aqui que eu mostro lá mais certinho. Você vem, recorta. Cola na pastinha aqui de mods. Fez isso. O que a gente vai fazer? Você pode fechar essas passas que a gente não vai utilizar mais. Depois de colocar os mods lá na pasta que a gente abriu aqui pelo Yuzu. Você vai apertar com o botão direito. Vai vir aqui em propriedades. E aqui, ó. Vai estar já todos os mods. Mas nota, galera, que todos estão marcados. Você não precisa utilizar com todos marcados. Vou dar um exemplo aqui, ó. Os de FPS. Se o seu PC for muito fraco, eu recomendo que você utilize o de FPS mais baixos, né? No caso de 30 e 20 FPS. No meu caso aqui, eu tô utilizando o Dynamic FPS. Porque o que esse mod faz? Ele justamente fica, né? Mudando sozinho. Então, por exemplo, se eu tô numa área que meu PC aguenta rodar 60 FPS. Vai rodar com esse FPS. Se eu for pra uma área que é mais pesada, ele vai abaixar sozinho. Então, aí o jogo fica rodando assim, mais dinâmico, né? Como o próprio nome fala. Pra gente rodar o jogo, os mods que tem que ter marcado são esses aqui, ó. Pra rodar legalzinho aí. No caso do AllSense do seu, provavelmente não vai precisar. Mas pra tá marcado, ó. Tenta marcar dessa forma, igual tá o meu aqui. Aqui eu tô jogando assim. Tá jogando, tá rodando legal. Então, deixa marcado esse e tenta rodar. Se rodar mal, você vem aqui. Estabilita o Dynamic FPS. Marca outro mais baixo. Por exemplo, com 20 FPS. E vai testando aí. Vai depender do seu PC. Aqui em cima também, a gente consegue configurar algumas coisas pra tá rodando o jogo. Então, aqui em CPU, você consegue tá mudando aí como ela tá trabalhando, né? Na barra gráficos, como o nome diz. Você pode tá configurando de acordo com o seu PC aí. No meu caso aqui, eu tô utilizando, né? A placa de vídeo. Eu uso tela cheia exclusiva. Proporção de tela eu deixo padrão. Aqui eu tava usando em uma vez mesmo. Filtro de adaptação de tela. Eu utilizo o FSR em nenhum, aqui no caso, né? E aqui eu defino o FPS... O FPS, não. O FSR em 70, né? Eu tô utilizando de 70. Assim é igual eu jogo na minha máquina. Então, se o seu PC for mais fraco, você tem que configurar de acordo com a sua máquina. Senão vai rodar mal. Aqui no gráficos avançados, eu jogo assim, ó. Deixa eu marcar aqui. Eu tô jogando dessa forma aqui, ó. Dessa forma. Ficou tudo marcado. Só esse que tá desabilitado, eu acho. Se eu não me engano. Eu tô jogando dessa forma aqui. E o jogo tá rodando legal. Tô conseguindo jogar sem dor de cabeça. Bom, depois de configurar isso, galera. Você tem que configurar o seu controle, né? Pra configurar o controle, é aqui na aba emulação. Configurar. Aí você vem na aba controles. E aqui você vai selecionar o seu controle, né? Então você deixa aqui pro controle. Porque ele é o mais parecido aí dos controles convencionais. E no dispositivo de entrada, você seleciona o seu controle aí. No meu caso é o DualSense, né? O controle do PlaySync. Ele já puxa aqui uma configuração meio que... Ele já sabe aí como que é o controle, né? Mas você pode tá apertando em cima aqui dos botões. E tá configurando de acordo com o que você queira. No meu caso eu não vou mexer. Vou deixar igual tá padrão aqui. E aí é só dar ok, galera. Apertar duas vezes e entrar no jogo. Não tem erro. O jogo vai abrir belezinha. Eu não vou mostrar jogando aqui, né? Porque pode dar problema. Mas é isso. Então entra lá no nosso grupo do Discord. É bastante importante você entrar lá pra tirar as suas dúvidas também. Porque lá você pode ir no chat. É falar o problema que você tá tendo. E a galera vai te ajudar, né? Então isso é importante. Deixa o gostei aí no vídeo. Se inscreva no canal. E é isso. Beleza? Falou. Tchau.